Olha só galera, como eu me interessei para o Europa Universalis 4? Na verdade é mais simples do que vocês imaginam. Eu adorava Cruzeiro Kings 2, eu era jogador de Cruzeiro Kings 2, em 2012, acho que é 2012. Eu era jogador de Cruzeiro Kings 2, e eu gostava muito de Cruzeiro Kings 2. Eu adorava o fato de você construir ali arqueiros e skirmishers e coisas desse tipo, infantaria pesada e coisas desse tipo. Diversos tipos de infantaria, de exército assim, e você ter fase de pursuit, fase de choque, enfim, eu adorava. Eu achava isso magnífico. E eu jogava muito Cruzeiro Kings 2, mas eu era ruim no jogo, tinha muita coisa que eu não sabia. Eu me virava, eu conquistava algumas coisas e tudo mais, mas eu não fazia o que eu queria com o jogo. Então, procurando tutoriais de Cruzeiro Kings 2 no YouTube, eu só encontrei inicialmente canais no geral que faziam gameplays, mas gameplays zoadas, brincando, não exatamente informativa, não trazendo exatamente o que eu queria saber, não explicando as coisas que o cara fazia. Tipo, às vezes o cara fazia um negócio e eu não tinha a mínima ideia porque o cara nunca explicava aquilo. E isso eu não curtia. E nesse meio tempo eu encontrei o canal do Arumba. O Arumba, ele fazia gameplay e ele explicava os movimentos dele e eu achava isso magnífico. Depois disso eu encontrei o Quill, né? O Quill não fazia gameplays de Cruzeiro Kings 2, ele fazia outras gameplays que eu também achava muito da hora. E o Arumba, na época, ele pegou e começou a jogar Aeroprame de Salles 4. Ele começou a jogar Aeroprame de Salles 4 em 2013, se eu não me engano. E quando eu vi aquele jogo que parecia Cruzeiro Kings 2, mas que você podia colonizar, cara. Cara, a ideia de colonizar, pra mim, era tipo, puf, sabe? Era total mind blow, assim. Eu achei fantástico, que eu falei, caramba, eu preciso jogar isso. E na época eu comprei o jogo e eu fui jogar. Foi isso que aconteceu. E daí eu fui jogar e fui me interessando cada vez mais pelo jogo. E fui acompanhando cada vez mais o Arumba. Até que eu entendi que, cara, não tem conteúdo tipo do Arumba no Brasil. Ninguém faz conteúdo disso, ninguém explica como é que joga isso, cara. E eu jogava razoavelmente bem já. Eu já conseguia começar de Portugal, colonizar um monte de coisa, fazer guerras grandes e tudo mais. Eu já conseguia fazer isso. Eu falei, velho, eu faço coisas igual o Arumba tá fazendo. Por que que eu não vou gravar vídeos também? Aí eu comecei a gravar vídeos. Foi isso. Eu me interessei pro Europa Universalis 4. E busquei conhecimento sobre o Europa Universalis 4. Procurzei o Arumba 2, na verdade, primeiro. Encontrei o Arumba. Aí o Arumba me apresentou o Europa Universalis 4. Eu me interessei demais pelo jogo. Ninguém fazia gameplay igual a dele. Eu resolvi fazer gameplay igual a dele no Brasil. Porque ninguém fazia gameplay igual a dele. É isso. Simples assim. Simples assim.